A manhã, sexta-feira, a casa de Antônio Conselheiro vai receber, a partir das 20 horas, mais uma vez o município de Xeramobim foi contemplado, vai receber a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, a Associação Estação da Luz, todos os anos em promovendo esse evento aqui no estado do Ceará e o município de Xeramobim há alguns bons anos, viu gente? Olha, eu vou falar quase 10 anos que a gente vem recebendo essa mostra anualmente e são espetáculos maravilhosos, já tive a oportunidade de assistir vários no Memorial Antônio Conselheiro, mas nesse ano de 2023 o espetáculo vai acontecer na casa de Antônio Conselheiro e não no Memorial Antônio Conselheiro, tá? Amanhã, a partir das 20 horas, você é convidado a participar. E hoje a gente está recebendo, estou recebendo aqui no estúdio a Leone e o Alex que vão apresentar o espetáculo Fim. Amanhã na casa de Antônio Conselheiro e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença, boa tarde. A gente que agradece, boa tarde a todos, a você. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Xeramobim, né? Mais um ano. Ô Alex, já tem algumas vezes que você já andou por essa terra, né? Há uns tempinhos já, há uns tempinhos já, 13 anos que a gente participa da Mostra. O menino Deluca, né? O Fábio Deluca. O Fábio Deluca. O Fábio Deluca, o Fábio Deluca dessa vez não pôde vir, mas vem só a gente, eu e a Moeni aqui. Pois é. Ele está ensaiando um espetáculo que vai estrear esse final de semana, eu acho, Fabinho, esse final de semana, né? É. E belíssimo lá no Rio de Janeiro, então infelizmente ele não pôde vir, mas ele participa da peça com a gente de forma remota. Olha! Isso é um segredinho da peça. Não deixa ele participar, mas eu vi que ele esteve também no lançamento da Mostra em Fortaleza, lá no teatro. Ele esteve lá, ele veio participar, ele tem um carinho muito grande aqui pelo Ceará. E vocês também, né? Estão de volta aqui à nossa região. Me diga uma coisa, conta aí um pouquinho, um spoilerzinho do que a gente vai poder assistir amanhã, lá sexta-feira, lá na casa de Antônio Conselheiro. A gente já está tão casal que a gente já tem que ficar combinando o que que fala. Senão a gente entra no clima da peça e aí vira uma discussão. Vira uma discussão e ela é brava, sabe? Aí eu deixo ela falar, deixo ela... Ele dá trabalho aberto, entendeu? Brincadeiras à parte. É um espetáculo muito especial, assim, que fala das dificuldades da vida 2, né? É um casal que está junto há sete anos e aí a gente vai acompanhando os desafios desse dia a dia, desse casal. Mas a lição principal da peça é sobre inícios e fins. O que que é o início? O que que é o fim? Todo fim é um recomeço, é uma possibilidade de começar de novo. Então essa é a missão, essa é a nossa grande mensagem da peça. É bem divertido, a gente garante. Então a gente vai poder se divertir e acompanhar boas histórias, né? Sim, vai ter diversão, vai ter emoção, tem tudo, tem tudo. A peça é um complexo, o nosso autor, diretor e produtor, Fábio Livieri, o texto dele. Geralmente os textos são do Fábio De Luca, mas dessa vez é do Fábio Livieri, que é o produtor também, sócio do Fábio, na Companhia Amigos da Luz. E é isso, mas tem tudo, está tudo misturado ali, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Então vai ser uma boa oportunidade de a gente encontrar um bom espetáculo, gratuito. Isso é importante, né? Gratuito, a contribuição é um quilo de alimento não perecível. E é um espetáculo de muita identificação. Eu acho que tem vários momentos que vai te cooptar, sabe? Você vai falar assim, nossa, me vi ali. Então é importante a reflexão. Isso acontece muito, gente, né? Durante a peça, a gente vê casais assistindo, pessoal. Olha lá, eu não disse, olha, é o que eu falo, é o que eu digo. Então acontece situações que fazem parte do dia a dia. Então você que está nos assistindo aqui agora, meu patrão, minha patroa, olha, vá assistir, vá de casal, porque eu tenho certeza que você vai realmente se identificar com o espetáculo. Gente, mas como é circular com teatro no interior do Nordeste, no interior do Ceará, hein? Olha, eu vou falar, porque eu já estou 13 anos fazendo. É a melhor experiência que tem. A gente até fala, né, pessoal, porque a gente sempre, esse ano a gente não vai fazer lá no principal, lá em Fortaleza, no Rio Mar. Mas a gente sempre faz lá, mas esse ano não vai, porque é uma peça que a gente já trouxe na época da pandemia e lá não se tem peça repetida. Mas a gente fala, o pessoal sempre demonstra. A melhor coisa, a melhor, assim, óbvio, a gente ama todas as apresentações, mas, assim, o que a gente mais gosta é circular pelo interior, entendeu? Levar a cultura a lugares que ainda não tiveram, entendeu? Que nunca assistiram. A gente chegou em lugares que nunca tinham assistido uma peça, primeira vez. Então, isso é muito bom, entendeu? Isso agrega mais. A energia é maior, é melhor. Né, Luí? Não, e para mim é muito novo, porque, na verdade, é a terceira vez que eu venho. Com essa peça é a segunda vez. Então, tem cidade... Enfim, é uma nova experiência, né? Ontem a gente foi numa cidadezinha chamada Madalena, que está recebendo pela segunda vez a amostra. É, que vizinho perto da gente. É, tanto que a gente está ficando aqui e foi para lá, né? E voltou para cá. E aí a gente vai percebendo as diferenças das cidades que já estão acostumadas, que já vão ficando íntimas da amostra. E a diferença de quando é novo, eles ainda estão recebendo, eles ficam curiosos, não sabem muito bem como é que se comporta. E aí é muito bonito ver o quanto eles ficam impactados depois, né? Porque é isso, assim, eles não recebem com frequência. Então, eu acho que esse é o grande barato dessa amostra, sabe? O teatro chegar em gente que não tem acesso e poder vivenciar isso junto com eles. Isso é muito, muito, muito especial. É, muito especial. A gente está numa região que é muito difícil se ter teatro, eu digo físico. E nós somos privilegiados aqui em Xerabopim porque a gente tem a oportunidade de ter esse espaço, enquanto outros municípios aqui próximos, como, por exemplo, Madalena, Banabuiu e tantos outros, que não têm a oportunidade de ter o teatro físico. Sabe, de você, hoje vou para o teatro, não tenho isso aqui no interior ainda, infelizmente. A gente está tentando ver se consegue, busca essas oportunidades. E quando você tem a oportunidade de ter, de ver uma peça de teatro numa cidade como Madalena, isso é muito importante porque impacta diretamente, né? E é aquilo, né, da democratização do acesso à arte. Todos nós temos direito a ver uma peça de teatro, assistir um filme no cinema, sei lá, ir para um show bom de música, um show de cinema geral de qual for. Eu acho que essas oportunidades, e a mostra já está tão pertencente a Xerabopim que já faz parte do calendário. Tem gente que já pergunta, ah, não vai ter o teatro esse ano, não? Vai ser em que data? Como é que é? O pessoal já quer se programar, quer assistir. Isso é bom porque você se identifica, você sabe que as pessoas têm apreço e gostam daquilo, né? Falta a oportunidade de terem acesso a isso, e isso é muito importante. Mas, gente, fala um pouquinho sobre essa construção do texto, né, dos espetáculos, que tem muito a ver também com a espiritualidade, tem muito a ver também com essa questão. E como é que vocês constroem essas peças e como é que isso impacta também no público por onde vocês vão passando? Pode falar, você fala bonito. É, eu falo bonito. Olha, na verdade, assim, nós somos atores e a gente não é os autores, né? A gente vai se metendo o bedelho nesses textos. Mas o trabalho dos meninos é de muita pesquisa, de muito estudo e de muita sensibilidade, assim. Eu acho que eles têm um cuidado, e quando eu falo eles, eu falo de Fábio Deluca e de Fábio Oliveira, eles têm muito cuidado, nos textos deles, de observar o comportamento humano, assim. Eu acho que essa peça é muito sobre isso, assim. Um olhar bem minucioso sobre o ser humano, sobre o convívio cotidiano. E o que parte para a espiritualidade nesse contexto, né, dessa peça, é o olhar sobre si e sobre o nosso próprio comportamento. De como é que a gente se coloca diante do outro, né? E essa autorresponsabilidade que a gente tem. Então, e principalmente entender que tudo tem um começo e tem um fim, inclusive a vida. Enfim, eu não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que é bem por aí, assim. E é utilizando a arte como um espaço de reflexão sobre a vida, né? Sim. Exatamente. Essa peça é muito sobre histórias nossas, assim. Tem vários pontos da peça, que é uma situação minha. Tem uma piada da peça que é uma coisa... Isso eu posso contar, acho que não tem problema. Eu uso óculos. E aí, quando eu acordo, se eu não boto óculos, eu não escuto o que as pessoas estão falando. E aí, isso tem na peça, assim, sabe? Então, aí tem uma passagem que é uma situação do Alex. Enfim, a nossa vida cotidiana também entra nessas histórias. E é por isso que você falou daquela história, que a pessoa se identifica, né? Porque se acontece com você, acontece com qualquer outra pessoa. Exatamente. E essa pessoa vai tendo essa interação e essa identificação. E se aproxima, isso traz, né? E desperta a reflexão através da arte. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Bom espetáculo. Eu sei que você já conhece a cidade bastante dessa. Eu não, vou dar um rolezinho agora no centro para conhecer, que eu não conheço. É verdade. Eu estou encantada. Eu sou apaixonada pelo Nordeste, gente. Tenham cuidado com o calor, porque está fazendo um calor. Você não tem noção, né? A gente estava ouvindo você falar do protetor solar. Estamos todos de protetor solar. Tem que usar o protetor, porque a recomendação da Fundação de Meteorologia é que usa o protetor, porque o Ceará não está perdoando, viu? O negócio está quente. E o espaço aberto para vocês reforçarem o convite para amanhã, às 20 horas, na casa de Antônio Conselheiro, acompanhar o espetáculo. Isso aí, às 20 horas, na casa de Antônio Conselheiro. A entrada, eu acho que é um quilo de alimento, mas também, quem não puder levar, está aberto. O importante é construir arte na cidade, né? Essa força para a mostra que está aí há 21 anos, que é tão bonita, que é tão importante, né? Exatamente. Que está contemplando a cidade. Então, a gente vai adorar. A gente recebe vocês no final da peça. Isso. Então, é tão gostoso. É boa essa troca. A gente quer deixar amigos, não são amigos. São anos que a gente vem aqui, aí todo ano a gente tira foto, já montam até assim, ó, 2017, 2018, 2020. É a cronologia, né? Faz a cronologia. Bem legal isso. E, hoje, a gente vai estar em Quixadá, para quem estiver lá perto. Quixadá, hoje, no Teatro Bolsa, né? É o Teatro de Bolsa, da Fulação. Às 20 horas. E quem quiser conhecer também mais o nosso trabalho, é o canal Amigos da Luz, no YouTube. Também lá no Instagram, canal.amigosdaluz. A gente faz uns vídeos sobre humor e espiritualidade. São vídeos gostazinhos, que vale a pena assistir. Mais ou menos, mais ou menos. É divertido, vai divertido, a gente garante. Não, gente, dá uma força, dá uma passada lá para conferir o trabalho dos meninos, tá? Ó, e lembrando que, depois da peça, lá na Casa de Antônio Conselheiro, também, vai acontecer o show com o Juru Viana e o Freitas Filho. Eles vão cantar uma homenagem a Fausto Nilo, o Kixeramu Benense Fausto Nilo. Então, é uma oportunidade incrível para você acompanhar um bom espetáculo de teatro e, também, depois, boa música em homenagem ao nosso Kixeramu Benense Fausto Nilo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E nós estamos numa homenagem já antecipada a Fausto Nilo, porque, no ano que vem, ele vai completar 80 anos, um dos nomes importantes da música brasileira e com parcerias maravilhosas com grandes nomes da música. E, está fazendo 80 anos, a gente tem que prestigiar as pratas da casa. Então, amanhã tem um super sextou, né? É verdade. Tá vendo? A gente nem sabia que tinha um show, ia ter um show. Vocês conseguem agora, adoramos. Já escapa a peça e fica no show. Já fica no show. E, aí, você já acompanha esse espetáculo e, depois, já fica coladinho para assistir o show lá na casa de Antônio Conselheiro. Gente, muito obrigado, mais uma vez, pela presença. A gente te agradece. É um prazer. Tá bom.